E aí, beleza? Eu sou o Vander. Nesse vídeo eu vou falar de quatro acordes, que são esses aqui, Lá, Mi, faço o teneiro menor, Ré, que é uma sequência usada em milhares de músicas, e eu vou falar algumas ideias para você explorar esses acordes no violão. Então esses acordes, para quem não sabe fazer assim, Lá, você aperta os três dedos aqui na casa 2, casa 0, 2, 2, 2, 0, não toca essa aqui, o Mi, 0, 0, casa 1, casa 2, casa 2, casa 0, faço o teneiro menor, tem uma pestana aqui, casa 2, casa 2, casa 2, casa 4, casa 4, casa 2, e o Ré, casa 2, casa 3, casa 2, casa 0, essas duas aqui evitam tocar. Depois que você já sabe montar os acordes, uma coisa que você pode analisar é a tonalidade. Essa música está no tom de Lá. As notas do tom de Lá são Lá, Si, Dó sostenido, Ré, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido. Outra coisa que você pode fazer para explorar os acordes é começar a tocar eles em regiões diferentes. Então se você fez o Lá aqui, você pode fazer o Lá aqui, o Mi, em vez de vir para cá, você acha um Mi nessa região aqui também. Lá, Mi, Fa sostenido, em vez de vir para cá, você acha o Fa sostenido aqui também. Depois o Ré, você pode achar o Ré aqui. Então fica procurando notas aqui. Eu vou falar Lá, é aqui, faz uma pestana na casa 5. O Mi, como eu cheguei nesse Mi aqui, aqui é o Dó, né? Dó, Dó sostenido, Ré, Ré sostenido, Mi. Aí eu ponho aqui, apestando aqui, faz o Mi aqui. Aqui eu já deixei o Mi solto aqui. O próximo é o Fá sostenido, menor, né? O Fá sostenido, menor. Ele pode fazer aqui, ó. Como eu cheguei aqui, ó. Aqui é o Ré. Mi, Fá. O Fá sostenido. Só que ele é menor. Então isso aqui eu faço assim, ele fica menor. Fica o Ré menor aqui, o Fá sostenido menor aqui. O próximo é o Ré. Você pode fazer o Ré nessa região aqui, ó. Ou assim, né? Como eu cheguei nesse Ré? Lá, Si, Dó, Ré. Como ele tem corda solta aqui, eu posso fazer isso, ó. Ré. Aqui tem o Ré, faz o Ré. Então nessa região eu posso tocar aqui, né? Mi, Fá sostenido menor, Ré. Se eu for tocar aqui, é a mesma coisa. Mas eu posso procurar os acordes aqui, ó. Lá. Mi. Fá sostenido menor. Ré. Ou assim, Ré. Colocando de um jeito mais fácil, ó. Lá. Mi. Fá sostenido menor. Ré. Porque o Lá é esse aqui, ó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Fazer o Lá solto aqui. Lá. O Mi. Eu vim desse, ó. Então Lá. Mi. Fá sostenido menor. Tá aqui, né? Posso fazer aqui. Se eu for tocar só nessas três cordas, fica mais fácil ainda, ó. É uma possibilidade, né? Principalmente se você já estiver tocando com alguém. Outra pessoa tá tocando violão ou baixo, né? Tá fazendo assim, né? Você pode fazer isso, né? Aqui, ó. Como eu cheguei nesses acordes? Aqui, ó. Lá. Peguei daqui, ó. Lá. Pega só essas três notas. Aqui o Mi. Aqui é fácil. Tem dois jeitos de pensar. Uma eu peguei daqui, né? Outra eu cheguei daqui, ó. Ré. Mi. Fá sostenido, ó. Como eu fiz aqui, ó. Só uma parte. É uma parte desse, ó. E o Ré tá aqui, né? Outra solução, ó. Tentar ficar tudo aqui, ó. Lá. Lá. Mi. Fá sostenido menor. E o Ré. Por que esse recorde é Fá sostenido menor, ó? Só tirei essa nota, ó. Não toquei essa, fica só isso. E o Ré. Fá sostenido menor. Então, se você ficar procurando as notas nessa corda, você vai aprender bastante se você explorar isso, né? Outra coisa que você pode explorar são os baixos, né? Tocar só com baixo, ó. Lá. Mi. Fá sostenido. Ré. Daí aqui. Lá. Mi. Fá sostenido. Ré. Aqui. Lá. Mi. Fá sostenido. Ré. Você vai procurar onde estão as notas. Lá. Mi. Fá sostenido. Ré. Lá. Mi. Fá sostenido. Ré. Depois que você já sabe as tônicas, você pode ir colocando tônica e terça, ó. Lá. Lá é maior, então a terça é maior. Então, Lá. Mi é maior, então a terça é maior. O Fá sostenido é menor, então a terça é menor. E o Ré é maior, então a terça é maior. Lá é maior, então a terça é maior, então a terça é maior. Lá é maior, então a terça é maior. E o Ré é maior. E o Ré é maior, então a terça é maior. Fá sostenido, terça é menor. E o Ré é menor. Outra coisa, você pode tocar com a quinta. A quinta é mais fácil, porque tudo quinta ajusta, então. Toda a nota tá aqui, a quinta tá aqui, ó. O outro vai fazer a tríade, né? Vou fazer a tríade aqui, ó, nessas cordas do meio, ó, Lá. Outra coisa que pode dar muita clareza, pra quem já estiver com um pouco mais de prática no dedo, pode fazer uns arpejinhos, Lá, aqui é o Lá, né? Lá, Mi, Faço tenido menor, né? Ré, Lá, Mi, Faço tenido menor, Ré. Vou tentar usar todos esses modelos aqui, ó, Lá, Mi, Faço tenido menor, Ré. Se você terminar com os arpejinhos, você vai ver muito melhor as notas no braço do violão, pode até fazer devagar, ó, Tônica, Terça, Quinta, Tônica, Terça, Quinta. Esse é um Lá. Mi, põe a tônica aqui, Mi. Quando for maior, assim, ó. Quando for menor, essa nota, vem pra cá. Então, o Lá é maior. Mi é maior. Faço tenido menor. E o Ré é maior. Então, o único que é menor é o Faço tenido, que você vai colocar aqui. O resto é tudo maior. Lá e o Ré. Outra coisa que você pode fazer é mudar o tom. Então, aqui tá Lá, Mi, Faço tenido menor e Ré. Você pode mudar o tom. Faz em Dó, faz em Ré, faz em Mi, né? Em Dó fica Dó, Só, Lá menor, Fá. Eu tenho outro vídeo que fala sobre isso, de mudar o tom da música pensando nos graus. Então, essas são algumas ideias que você pode usar pra explorar esses acordes. Deixa um comentário aí embaixo falando o que você achou. Deixa um like no vídeo também. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.